Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o Wisecut, um editor online de vídeo que me chamou bastante atenção pelos recursos que ele apresenta, tem uns recursos muito interessantes, eu achei bem legal, principalmente para quem trabalha aí com canal de YouTube, com vídeo para Instagram, TikTok, Quai, enfim, são recursos bem legais que eu vou mostrar para vocês, eu deixei o Wisecut aqui dentro da categoria de edição de vídeo online do PS Downloads, e se você não conhece o PS Downloads ainda, é uma página que eu criei ali dentro do Tutorais Photoshop para reunir links interessantes para quem trabalha com design, e hoje a página já conta com mais de 800 links, tem muito recurso para quem trabalha com Photoshop, tem muita ferramenta online, muito site interessante, então se vocês quiserem conhecer o PS Downloads e o Wisecut, eu deixei os links aí na descrição do vídeo. Vou entrar aqui no Wisecut para vocês verem, assim que a gente entra, eles já falam aqui, o Wisecut utiliza inteligência artificial para te ajudar, a inteligência artificial que eles utilizam é baseada em reconhecimento de voz, então você já imagina aí o que ele pode te apresentar, e aqui tem um vídeo de apresentação, eles já mostram aqui logo de cara, e eles já dizem que você pode começar gratuitamente a utilizar o Wisecut, ele funciona tanto em Android, iPhone e Mac, e em Windows também. E aí aqui, eu vou começar a mostrar aqui os recursos, ele tem um recurso aqui, que automaticamente, aí utilizando inteligência artificial, ele analisa o áudio do seu vídeo, vê quais são os momentos de silêncio no seu vídeo, ele corta o seu vídeo, ele faz um corte do seu vídeo, então o seu vídeo não é interrompido ali com momentos de pausa. Então você não precisa fazer isso manualmente, ele faz automaticamente para você. Tem o Smart Background também, que eu achei sensacional, ou seja, ele pega a duração inteira do seu vídeo, depois que ele fez os cortes ali, e aí ele escolhe uma música de acordo com o tamanho do seu vídeo, ou seja, seu vídeo tem 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos e 40 segundos, ele escolhe uma música que tenha essa duração para ficar como o background. E ele já faz o efeito ali de abaixar a música enquanto você fala. Então, outra coisa também que você não precisa se preocupar, esse recurso aqui também é um recurso sensacional, que ele coloca as captions, a legenda aqui automaticamente, ou seja, e aqui eles dizem que ele tem 95% aqui de acerto, de assertividade ali no que você está falando. É lógico que você pode editar essa legenda, mas só do fato dele fazer isso automaticamente para você já elimina aí um trabalhão para você ter que fazer. Aqui ele também faz auto-tradução das legendas. Aqui também a gente tem uma área de storyboard, então depois que você termina de editar o vídeo, ele cria aqui um storyboard, aí você pode, se você quiser, você pode ir pelo texto que ele redigiu aqui para você, baseado no que você falou. Você vai ali para a área que você quer e fala assim, meu, eu vou cortar essa parte aqui, aí você clica ali e corta aquela parte. Achei isso super legal, muito interessante mesmo. O áudio ducking, que é o que eu falei para vocês, que ele abaixa o volume da música enquanto você está falando e aumenta enquanto você não está falando aí na introdução, no final do vídeo. Tem o auto-punch in-out também, que é para você acertar a entrada e saída de elementos no vídeo. E aí eles dizem aqui, eles mostram aqui alguns clientes que ficaram satisfeitos com a duração do vídeo, mostram alguns vídeos aqui de exemplo também para vocês verem como que ficou. com o vídeo editado. Eu achei bem legal, aqui na parte de preço, eles mostram aí, você tem tanto a versão gratuita quanto as versões pagas aí que trazem alguns outros recursos para vocês. Tem aqui a versão básica, gratuita, e a versão profissional aí por 57 dólares por mês. E você tem uma versão, você tem um tempo de teste aí de 14 dias também para você testar gratuitamente. E aí é lógico, tem os recursos aqui. Como vocês podem ver, o pago tem muito mais recursos. Você pode exportar em 1080p, enquanto no gratuito 720p. O espaço aí de armazenamento de 2 GB e no pago 150 GB. E a duração do vídeo aí de 30 minutos, aqui é de 60 minutos, ou seja, até uma hora aí de vídeo você consegue editar. E arquivos de até 1 GB e aqui arquivos de até 3 GB. Mas aí tem outras coisas também, tem bastante coisa aí. Eu achei bem interessante, acho que vale até a pena vocês pensarem aí em adquirir a versão paga, principalmente para quem trabalha com o YouTube. E achei um editor muito bom, vale a pena conhecer. Se vocês não conheciam ainda, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do editor. Se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha, comenta aí embaixo o que vocês acharam. E se você achar que essa ferramenta aqui foi muito útil, te ajudou muito, não esquece de clicar no botãozinho de valeu e ajudar o canal a se manter no ar aqui, trazendo novidade todos os dias. E se você não estiver inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, não esquece de marcar o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo, porque aqui no canal nós temos vídeos novos todos os dias. Então é isso aí, galera, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho